Chegando com mais um vídeo aí pro canal, meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, 18 horas em ponto, meu povo, 18 horas, comecinho da noite de sábado do dia 26 de março de 2022, sabadão tá indo embora, começando a noite, amanhã é domingo e a gente já tá voltando aí, pessoal, é, tamo voltando, sentido Goiás, fizer uma descarga aí, já estamos voltando, pessoal, deixa eu pedir pra vocês aí, é, não esquece de dar o like não, pessoal, é, tem bastante gente assistindo aí, tá esquecendo do like, então eu peço aí encarecidamente a vocês, que, começou a assistir, senta o dedão no like, o like é muito importante, viu, né, o like é muito importante pra mim, os comentários, ele é importante, mas não é tão importante quanto o like, pessoal, o like é importante, porque cada vez que você assiste o vídeo meu, um vídeo novo meu, todos que assistirem e deixarem o like, vai ser aí 10 mil likes, é, às vezes 15 mil likes, isso aí me ajuda muito, sabia, é, pessoal, o like me ajuda muito, é de graça pra vocês e pra mim, me ajuda muito, pessoal, então, senta o dedão no like aí, já no início do vídeo, começou a assistir, dedão no like, certo, pra dar aquela força pro canal, dar aquela moral aí pro canal, pro canal crescer, pessoal, se não, o canal não vai crescer não, hein, é, 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 continuar assim, o canal não vai crescer, meu povo, tem que sentar o dedão no like, e vamos que vamos, BR-010, sentido, Goiás, estamos aqui no Pará ainda, hein, Paragominas, Mãe do Rio, Castanhal, Benevides, já ficou no retrovisor, estamos em busca aí, na cidade do Pernoite hoje, ainda estou indeciso, não sei se eu faço Pernoite na cidade de Ulianópolis ou, é, é, a Cailândia não, é, Dom Eliseu, não sei se eu faço o Pernoite em Ulianópolis ou Dom Eliseu, ainda vou decidir, estamos aqui na BR-010, 18 horas, 3 minutos, 18 e 3, 28 graus, meu povo, noite de sábado, 26 de março de 2022, 22, a gente segue aqui na BR-010, sentido, Goiás, mas antes, vamos passar por Maranhão e Tocantins, vem comigo, na viagem, de volta! Olha pessoal, a pista tá molhada aqui, ó, já choveu por aqui, ó, é, caiu água aqui agora de pouco, pista molhada, todo cuidado é pouco, temos que ter muito cuidado com pista molhada, principalmente quando a gente tá vazio, quando a gente tá vazio, o cuidado tem que ser redobrado, porque, dependendo do jeito que você pisar no freio aqui, a carreta dá L, é, é pessoal, pista vazia não, pista molhada com carreta vazia é um perigo, viu? Carregada, ela dá L também, mas é mais difícil, porque ela tá pesada, agora vazia, leve, pra ela dar L é dois palitos, então, muito cuidado ao trafegar em rodovia, com chuva, pista molhada, vazia, Certo pessoal? Muita tensão, muita tensão, mesmo, sempre atento aos limites de velocidade na chuva, né? Porque é um perigo. Dom Eliseu, 123 quilômetros. Amanhã a gente vai passar durante o dia na cidade de Imperatriz, é, Imperatriz, no Maranhão. Vou gravar pra vocês a passagem por Imperatriz amanhã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá chovendo, ralinho, mas tá. Fazenda Vale Verde, aqui do lado direito do vídeo. Estamos no KM 141 da BR-010. Fazenda Vale Verde, aqui, vamos lá. Amém. Chegou a noite, meu povo, 18h30, chegou a noite, continuamos aqui na DR-010, ainda não chegamos em Ulianópolis, Ulianópolis ainda está à nossa frente. Ainda temos quilometrozinho para chegar em Ulianópolis, a M129. A M129. A M129. O Ulianópolis 44, Dom Eliseu 107. A M129. 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 M129. A M129. A M129. A M129. Seja bem-vindo a Uleanópolis Chegando em Uleanópolis, meu povo, KN85 BR-010 É 19 horas e 15 minutos, vamos ver se a gente acha um posto por aqui Vamos pernoitar por aqui mesmo Posto Uleanópolis, a 6 quilômetros Vamos ver como que é esse posto aí a 6 quilômetros Já está chegando na hora de estacionar o carrão Estacionar o carrão, tomar um banho, jantar e dormir Amanhã a gente dá continuidade nos trabalhos PA 125 para a esquerda Dom Eliseu E aqui Arnópolis Siga em frente Divisa Maranhão Divisa Pará com Maranhão Também siga em frente Ponte sobre o rio Gurupizinho Pessoal, teve um inscrito aí que perguntou se esse caminhão aqui não tem retard Pessoal, a Scania não fabrica mais caminhão com retard Não está fabricando mais caminhão com retard Agora é freio motor mesmo Aí ele perguntou Não sei como é que eu aguento o barulho do freio motor Barulho do freio motor é uma música, meu amigo É uma música para o ouvido da gente Faz parte da profissão Faz parte de tudo o freio motor Eu não me incomodo não Eu me incomodo se tiver alguma coisa batendo aqui dentro da cabine Aí sim, mas freio motor, nem um pouco Freio motor é a melodia para os ouvidos Portanto eu uso o freio motor de qualquer jeito É vazio ou carregado Eu uso o freio motor E outra, hein O freio motor ajuda a economizar combustível É, para quem não sabe Fica sabendo agora Toda vez que você aciona freio motor Você está economizando diesel Economizando diesel E economizando lonas de freio Você economiza diesel E economiza lonas de freio Posto a 500 metros Esse aí nós vamos ver onde é que ele está agora Para a gente ver se cabe o caminhão Se não é posto pequeno Carêmeo 81 BR-010 Outro Amém. Esse aqui está meio... Vamos ver se ele tem bastante movimento. A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que ele vem aqui no rapaz. Vamos ver se ele é um guarda aqui. Você que toma conta aqui? Aqui do lado não É você que toma conta aqui? Eu mesmo Aonde que eu posso encostar? A atração que vai sair daqui a pouco lá, ali a gente está sabendo também Se eu quiser ver o balão se encostar de relar no muro Ou de frente também, o senhor que sabe Depois do missus é sagrado, isso eu te garanto Não paga nada né? Não paga não Beleza Se eu quiser voltar lá vamos lá Falou Cachorrinho doido Eu pensei que esse mercedão aí fosse da empresa mas não é É a mesma pintura mas não é E até o início Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Não, tá bom. Tá show de bola, obrigado. Valeu, Deus abençoe. Isso aí, meu povo. Vou encerrar esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. E amanhã a gente dá início aí aos trabalhos novamente. Olha o cachorrinho do Itaú latindo aí. Vai latir o caminhão, quer ver? Eita cachorrinho danado, homem de Deus. Dezenove horas, vinte e seis minutos, pessoal. Vinte e seis de março de dois mil e vinte e dois. Temperatura tá na casa dos vinte e sete graus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até amanhã, meu povo. Fiquem com Deus.